O estádio Walter Ribeiro foi o palco do encontro de diversas personalidades do futebol, do futsal, da sinuca e até da música nesse fim de semana, em Sorocaba. O jogo dos famosos atraiu quase 10 mil pessoas. Na renomada, a lista é encabeçada por Ronaldinho Gaúcho e Falcão. Craques do passado também marcaram presença como Amaral, Marcos Assunção, Edilson Capetinha, Júnior, ex de São Paulo e Palmeiras, Zé Love e Aloysio Chulapa. Referências em seus esportes, Falcão, rei do futsal e Baianinho, melhor jogador de sinuca do país, também entraram em campo. Especialista nas quadras, Falcão já jogou profissionalmente nos gramados em 2005. No São Paulo, de Emerson Leão. No jogo festivo deste sábado, mostrou intimidade com a bola, deu bicicleta, bateu falta de letra e, é claro, balançou as redes. Baianinho, craque da sinuca, também se arriscou no campo. O cantor, MC Biel, por sua vez, conseguiu marcar um gol após escapar da marcação. O astro da tarde, Ronaldinho Gaúcha, começou tímido, mas depois se soltou e marcou gols para a alegria da galera. Marcou com a bola rolando e até deu pênalti, após atender pedidos da torcida. Depois do gol, comemorou com sua tradicional sambadinha e agradeceu ao público. Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, o Jogo dos Famosos arrecadou cerca de uma tonelada de alimentos não perecíveis que serão doados a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Obrigado. Obrigado.